Música 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 É garantido, olha o ABC chegando, pintou o gol! 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 O Bismarck É do ABC! Jogada rápida Envolvente ali na grande área, o Bismarck apareceu como raio Teve tranquilidade agora a torcida do ABC que faz a festa aqui na Fonte Nova e lá no Rio Grande Marcou o Heber Roberto Lopes Falta cobrada rapidamente pro Bismarck Que é rápido Passou, bateu! O Douglas Pires Esse Bismarck É liso, é abusado É rápido, é habilidoso, tem um bom controle de bola Driblador Vem o Adriano Alves Toca a bola pro Bismarck Toca a bola pro Bismarck Bate direto pro gol Vai pintar Vai pintar o quarto gol! 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 Do ABC! Gol! Gol! Do ABC! Uma vitória dentro de casa Na Série B E o Bismarck põe velocidade O jogadores ouvem E o ABC roubou a bola Tem a chance de fazer o primeiro gol Aí o Bismarck cortou pra dentro Bateu no canto Pra fora! Esses são os times que estão ali intermediários O Náutico tem 36 pontos E vem trabalhando o ABC A bola é pro Bismarck Fez o cruzamento Bateu E o Júlio Cesar defendeu! O que fazia o Gleitson Coloca o Clebinho aberto do lado direito Pra fazer um 4-3-3 Aí Bismarck Fábio Bahia pode pintar o chute Ele arrisca de longe A bola passa perto 0 a 0 É um resultado Que não interessa de jeito algum pro ABC A torcida tá ansiosa Por essa primeira vitória fora de casa E que drible deu ali O Bismarck Ele vai pra linha de fundo Conseguiu o cruzamento Tira o Gabriel de dentro da área Trabalhou bem Com o Bismarck Já deu opção na esquerda O Rodrigo Biro Ele recebe aqui Pode pintar o cruzamento Ou um chute Cruzamento pra área Não! Vou mais atrás pro Aldalho Ali a tentativa de passe Agora sim Chega nos pés do Canhete Roubou a bola ali O time do ABC Era o Bocão Quem você tá ativo Era com o Clebinho E o CRB ainda fica com a bola O que esperar dessa partida Marquinhos? É um jogo mais aberto Tendência porque Diminuiu Bola viajada Tirou de qualquer maneira o Aldalho Ela vai ficar na disputa ali Melhor pro Bismarck Que fez um excelente domínio com o Peito Caiu! Bismarck de novo Movimentou Passou por dois E tá marcada a falta em cima dele E pode pintar o cartão E 15 da tarde É a Série A pra você curtir Demorou Mas conseguiu acertar o passe Ronaldo Mendes Vem a bola por baixo Gatito Fernandes Sensacional! Olha a bola que sobrou na falha do Ramon Edno Tá impedido aqui Erivelton Jogou no Bismarck Pode finalizar Bateu Gatito! Mais uma vez Brilho Goleiro do Vitória Gatito Fernandes A bola do Brasileiro A bola do Brasileiro Rafael Miranda Edno Corre atrás da bola Bismarck Tenta trazer pro meio A bola espirrada sobra com o Edno Passou Erivelton Lance é bom Erivelton driblou Gatito! O jogador Jogar com chuteira apertada Não dá né Marquinhos? É não dá E o Rainer De repente estava apertando o pé dele E por isso a troca né Colocou uma mais Que ele usava mais com frequência né Bola aqui na direita onde está Ednei Vem cruzamento Bola um pouco até Fábio Bahia Ronaldo Mendes tentou A bola cai pro Rainer Joga a bola na direita Diego Renan É lateral pro ABC Tá indicando a arbitragem ali Do time do ABC no campeonato Mas tenta a equipe Potiguar Bola no Bismarck pro meio GOOOOOOOL Do ABC Ed Bismarck No passe do Reginaldo Bismarck Faz o gol E faz a festa do torcedor do ABC Aqui no Frasqueirão Daí a comemoração Ó A bola pro time do ABC Deixou bem no meio ali O Fábio Bahia Tome lançamento Chegou pra dividir o Rodrigo Viano Gol tá aberto Na trave O Zinho conseguiu ligar uma boa jogada ali Só que o Jamie foi desarmado Velocidade no contra-ataque pro Bismarck Vem chegando o time do ABC Um bonito lance do Romarinho na hora Mais um meio, um meio da defesa ali Na frente da defesa Onde tinha o Rafael Miranda e o Fábio Bahia Ficou um pouco mais exposto né Porque o Eurivelto que recuou pro lançamento Na bola longa Não consegue trocar três passos Diferente do ABC ó Que vai chegando de novo Bismarck vai arriscar o chute Bismarck Tiago Cardoso de novo Que jogada do Bismarck E que defesa do goleiro do Santa Cruz Tome lançamento lá na direita Dentro o Edno Toquinho na bola pro meio Chega Bismarck e pode finalizar Condizinho na marcação do Vitor Renatinho Esticou a perna pra tirar Sueliton Cai nos pés do Bismarck Levou vantagem no lance Bismarck Boa bola pro Edno Levou vantagem, Edno jogou na área Afastou o Dani Moraes Fábio Bahia Bismarck aperta a marcação Ele sai bonito ali de dois jogadores do Santa O chute prefere girar Volta a bola Wellington Cesar Pro Vitor Vai pintar cruzamento Cabeça na bola Subiu pra afastar dali Dani Moraes Luizinho Grafite Ainda Luizinho Já encostou a marcação Desarmado Luizinho Ednei Não tem muito espaço não Bismarck Encarou a marcação Bismarck Puxou pro pé direito Invadiu a grande área Chutou Emerson defendeu A bola continua viva Afasta o perigo A defesa do Paissandu Do Elton Bruno Era a última A nova cartada do Elton dos Anjos Tentando Agora com 3 a 1 O ABC tenta dar uma resposta imediata Olha o ABC chegando Emerson A bola continua viva Perigo Chega e afasta o perigo ali A defesa do Paissandu O ABC agora tentou dar uma resposta rápida O Bismarck fez o chute cruzado Chegava a ver Lançamento ali para o Bismarck Na briga ali Chega ali o Thiago Martins Melhor para o Bismarck Caiu no chão Arbitragem Marca a falta Falta para o ABC Sem nenhuma necessidade De uma falta Do Luiz Felipe A ponto de ser Advertido com o cartão amarelo Bismarck Pedalou pra cima do Galberto Tem espaço Ronaldo Mendes Chega ali Recupera a posse do bolo de ontem E o ABC vai chegando para o lado direito Cruzamento Cruzamento Passa por todo mundo O goleiro Emerson não saiu do gol Bismarck vai se esforçando Consegue evitar a saída Outro cruzamento na grande área Chega ali e afasta o Galberto de cabeça Uma vez ao ataque Boa jogada da equipe Potiguar Bismarck Tem espaço para o chute A bola passa por cima do gol Muita vida No volante do Mogi Ele deu um tapa sem ver né E aí achou o Bismarck O adversário Dominou o Bismarck Cortou pra dentro Pode até bater Tirou de mais um Bateu firme Balançou Gol Do ABC É De Bismarck Jogada aí Já já Vinte e nove Deste segundo tempo Olha o levantamento Daniel só olhou Num primeiro momento Pro Rafael Miranda Já trocou passes ali Com o Edno e Bismarck Ele tá vendo e bem a descida do Reginaldo Por isso o Luan tá encostando Pra encurtar esse Parece que já tocou né Olha a bola Cumpre o Luan GOOOOOOOL Do ABC Bismarck Um toque sutil Uma bola de velocidade Veja na repetição O lançamento do Edno Tinha condição de jogo O Luan saiu Foi vendido um toque sutil Lentinha Chegou o Marcílio em cima dele A sobra de bola pro time do Sampaio Marcelinho Carrega pelo lado direito Nelsalino pedindo aqui Se movimentando Mas Marcelinho vai fazendo A jogada individual Acaba caindo Não houve nada Emerson no gol Autorizou o árbitro Vem Bismarck Pé direito GOOOOOOOL GOOOOOOOL E que categoria do Bismarck E que categoria do Bismarck Que categoria Que calma O Fábio O Emerson ameaçou sair por um lado Quando ele ameaçou a bola já tinha ido 3 a 2 Olha pro semblante do torcedor Você sabe A situação que o cara tá vivendo Vem Bismarck Passou Silvio Na esquerda Val Barreto Olha o Remo descendo Sai o William Alves na marcação Val Barreto Espalmou o goleiro Deu um rebote Lá do outro lado Rony Que bola do Max hein Vem o Rony Marmon na marcação dele Faz 1-2 Rony alcançou pra trás Tira o William do jogo Semifinal da Copa Verde 2015 Você acompanhando ao vivo Exclusivo do Esporte Interativo E olha a bola já nas costas Vem simbola Rony Vem o chute cruzado Saiu jogando errado o Marlon Olha o Arian Olha o Arian Grande finta no Djalma Belo giro agora do Bismarck Jogou na esquerda Alex Moan vem pro apoio Cruzamento pra área Passou pelo Ailon Vai sobrar Rony tá dentro da área Limpou Rony Bateu cruzado Tira Afasta Homem que passa lá o A fatiada nas carnes Lá na churrascaria Que a gente almoçou Rapaziada toda Acompanha o Esporte Interativo E olha a bola A condição Não é boa do Rony não Canteio a gente tem Bruno Veiga à direita Ailon que vai subir Nessa bola ali Pediu falta O centralizado E o Leleu pela esquerda Olha o Remo Olha o Remo chegando Vem Rony Botou na frente Rony Cruzamento Que pulou um pouquinho Agora tá preocupado Precisa de mais um gol Boa jogada agora do Bismarck Na direita Rony Vem cruzamento pra área Homem aos fatos São as duas ex-namoradas Quer dizer uma ex E a uma atual namorada do Belo né Segundo me disse o Vitor Sérgio Rodrigues Que acompanha os sites de fofoca Mas deixa isso pra lá Porque aqui vem o Remo Falta marcada Falta Obrigado pela audiência Enormes índices de audiência Do esporte interativo na Copa Verde E aqui vem o Bismarck Vem o Bismarck fazendo fila Por baixo o Totó do Recife com falta Aí o Preto Marabá tirou Aí o Esquenteio Levantamento Na grandeira Bismarck GOOOOOOOL É do Remo Bismarck 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 de cabeça Luzou é pro Val Barreto Mas quem subiu Foi na jogada Jogador número 7 A falta de chance Bismarck GOOOOOOOL Do Remo Bismarck pro Clube do Remo Ele e o Zagueiro Invadiu a grande área Cortou Derrubado O chute pro gol GOOOOOOOL Bola invertida Tirou o Levin de cabeça E acabou já armando o contra-ataque Olha o empate Mandou pro meio Passou Eduardo Ramos Tá na área Travado E vai sobrar Caiu Pênalti 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 Vai lá em plus.com.beg também Já não vai perder nada hein Vai levar o esporte imperativo pra qualquer lugar Ó o Ratinho Ó o Ratinho Trouxe pro meio Pé esquerdo GOLAÇO Ele aqui no meio Eduardo Ramos Toma tá no chão Já faz essa aventura O passe Levantamento Pro Ratinho Pênalti Marcou Tá tudo certo Mas enfim Mesmo assim eu não fiz a pergunta Falta em cima do Bismarck Foi pra não ser Tchau 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 Tchau